Olá, seja bem-vindo! No Papo Express de hoje eu vou falar sobre o lucro presumido. O lucro presumido é uma forma de apuração para apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social das Pessoas Jurídicas. Dependendo da sua atividade, ele é uma ótima opção para você realizar o pagamento desses impostos. O lucro presumido, a forma de cálculo é bem simples. A partir da receita bruta, a gente aplica alguns porcentuais definidos pela exalação conforme a sua atividade. Porém, a partir daí você tem que adicionar algumas receitas, aí sim chega na base de cálculo final. E aí aplica-se a alíquota do Imposto de Renda e da Contribuição Social. O lucro presumido é utilizado principalmente para empresas e serviços, pois como não tem a compra de mercadorias, não existe o crédito de piscofins sobre elas. Então é uma forma bastante utilizada por elas, pois daí a grande despesa é a mão de obra dos funcionários. Então é uma forma bastante utilizada pela empresa de serviços. Você tem que observar atentamente quais são as alíquotas de presunção baseadas na receita bruta para você aplicar, pois dependendo da atividade, não compensa você ser do lucro presumido e sim do lucro real. Uma curiosidade, antes de você escolher o regime de apuração, se você não for obrigado a ser de um lucro presumido ou do lucro real, você pode analisar qual a sua melhor forma de apuração, pois assim vai reduzir bastante o pagamento do seu Imposto de Renda ou Contribuição Social conforme a forma de apuração que você escolheu. Se você quiser saber mais sobre esses ou outros assuntos, acesse nosso site blog.blusoft.com.br E não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto